Começando esse vídeo direto aqui do meu fogão, estreando as minhas panelas novas, ó. Acabei de fazer um arrozinho aqui. Aí aqui tem couve refogada, que eu amo demais. Olha, até chegou a suar aqui. Amo muito couve refogada, gente. Se deixar eu como todo dia. E cozinhei feijão também, já estreiei a panela de pressão, tá fresquinho. Tem um restinho do molho de tomate que eu fiz pro macarrão, então vou matar ele aqui. Feijão eu já fiz bastante pra congelar também. O arroz já vai ficar pra janta, pra marmita do Billy. E agora eu vou almoçar que eu tenho uma visitinha super especial aqui hoje. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, quem é a minha visitinha hoje? A minha sobrinha Mari. Ó o pratinho dela que bonito. Tem arroz, feijão, couve e ovo cozido. Ela não come carne, frango, essas coisas. Ela come ovo, derivados. Aí ela come, né gata? Então vamos almoçar. Couve eu acho que ela não é muito fã, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E mais tarde vamos fazer o quê? E no cinema. Vamos chegar no cineminha. Aproveitar as férias, né gata? Então vamos lá, vamos papar. Já coloquei o feijão em potinhos pra congelar. E aí eu deixei um na geladeira pra esquentar na janta. A loucinha do almoço vai ter que ficar aqui na pia. Eu dei só uma organizada aqui, passei uma água pra não ficar com o resto de comida. Eu não gosto muito de fazer isso, mas se a gente não for se trocar pra sair de casa pra pegar a sessão do filme, a gente vai acabar se atrasando. Então deixa eu ir. Chegamos aqui no cinema, a gente vai garantir o ingresso, ir ao banheiro, dar um tempinho antes de começar a sessão. Hoje vamos de cinema VIP. Você acha que essa gatinha não merece? Já estamos aqui no shopping passando um tempinho até começar o filme. Aí eu vim aqui trazer a Mari pra ver esses negócios de dinossauro que tá tendo aqui no shopping. E ó, encontrei seguidora aqui. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, como que funciona aqui o negócio, moço? Ela falou, ah, funciona assim, assim, assado. E eu assisto seus vídeos. Aí agora a gente vai pintar um desenho aqui, passar um tempinho até começar o filme. Tô em casa. Da hora que eu cheguei, eu fiquei sentada no computador um tempão. Eu só me dei conta do tempo que eu passei sentada lá, a hora que eu escutei o Billy mexendo na porta, entrando. Porque hoje ele ficou até mais tarde no trabalho. Eu falei, gente, eu ainda estou sentada aqui, misericórdia. Eu fiquei tão envolvida que eu nem vi a hora passar. E ele entrou, ajeitou a comidinha lá, que já tava praticamente no jeito. Também fez marmita, tudo. Aí a gente ficou aqui deitado, relaxando, proseando um pouquinho. Aí ele foi pro banho. Tô esperando ele sair pra tomar um banho também. Ainda tá cedo, comparado aos dias que eu costumo ir pra cama. Mas hoje eu quero um pouquinho mais cedo. Porque eu tô muito, muito conectada hoje, sabe? Por mais que eu tive um dia tranquilo. Eu fiquei no celular, no computador, a tela do cinema. Eu fiquei muito perante, assim, sabe? A tecnologia. Então eu tô precisando desligar um pouquinho a mente. Vou ver se eu pego um livro pra ler um pouquinho, pra relaxar. E é isso, amanhã eu continuo vlogando. Aqui já é sexta-feira de manhã. E ontem o dia foi tão corrido, tão atropelado. Que eu acabei não conseguindo gravar o vlog da maneira que eu gostaria. Então agora de manhã eu vou dar um tapa no Visu aqui pra começar meu dia. E aí eu vou conversando um pouquinho com vocês. Contando um pouquinho de como foi o dia e tal. E tudo que eu quero falar. Logo de manhãzinha eu fui lá na Grãos e Companhia buscar uns ingredientes pra uma receita que eu vou fazer. E, gente, cada vez que eu entro lá eu fico insana com aquele tanto de opção. Vem um monte de ideia de fazer chá de receita na minha cabeça. A loja é maravilhosa demais. Eu vou começar a fazer chá de receita. Eu fui lá pra buscar uns ingredientes pra fazer um brownie Ontem à noite tinha uma festa junina da minha família, quer dizer, julina, né? Porque aqui na minha região é bem comum que essas festas se estendam assim até julho Eu sei que em alguns lugares é mais junho mesmo, mas aqui é normal o pessoal fazer festa até em julho também Eu tenho primos que fazem aniversário nessa data, então acaba que a gente sempre usa essa data pra comemorar Mas no fim do dia eu acabei não conseguindo fazer o brownie, mas eu enfesei que eu preciso comer este brownie Faz muito tempo que eu não faço e fica uma delícia Saindo de lá eu fui lá pro Sunflower, que é um salão de beleza que fica bem pertinho ali da Grãos E agora eu tenho o prazer de poder dizer pra vocês que eles são meus parceiros, tô muito, muito feliz Passei horas lá, me senti muito, muito à vontade Não sei se acontece com vocês também esse negócio de não se sentir tão à vontade em salão de beleza Geralmente isso acontecia comigo, mas ontem de maneira nenhuma Eu fiquei me sentindo super em casa, super à vontade Fui super bem recebida e por ficar lá várias horas eu pude ver a maneira que elas atendem A maneira com que elas trataram as clientes Então assim, pra vocês terem ideia, eu tinha horário marcado lá pra fazer minha unha da mão Pra conhecer o serviço do salão e tal No fim eu saí de lá com o cabelo hidratado, escovado Ele já não tá mais tão bonito porque ontem eu fui pra uma festa junina Dancei, suei, pulei, então deu uma bagunçada aqui Mas ficou muito show, meu cabelo tá precisando muito de hidratação A gente vai fazer um cronograma super legal Aí eu vou mostrando tudo pra vocês Vim aqui só pra fazer a unha, ó, eu tô saindo hidratada Olha isso Que delícia esse cabelinho No fim eu saí de lá com a hidratação rápida do lavatório, escovada, com a unha da mão alongada, ó Eu fui lá só pra fazer a mão, gente, no fim saí com unhão Eu já andava com uma vontade de fazer esse tipo de alongamento que eu nunca fiz Aí cheguei lá, conversa vai, conversa bem As meninas me explicando como eram feitos os procedimentos e tal Aí manifestei minha vontade de alongar as unhas e pronto, dito e feito Foi o que bastou pra eu ser conversida e ficar morrendo de vontade de fazer o alongamento Esse que eu fiz, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês A gente não fez a cutícula, a gente só alongou e esmaltou E esse alongamento que eu fiz aqui foi o alongamento de fibra de vidro Se eu não me engano lá existem três tipos de alongamento Com três faixas de preço E aí, falando em preço, os preços do salão são super acessíveis Eu procurei me informar também Elas estão praticando um preço super justo Tem pacote de manicure, tem pacote de escova Agora, inclusive, tá tendo um rodeio Caltry Bulls aqui em Rio Preto Que é um rodeio super grande, super famoso E elas estão com um pacote que é maquiagem, escova e a mão Por R$150,00 Enfim, eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo E falando um pouquinho pra vocês sobre o alongamento Lá tem gel, acrigel e fibra de vidro O que eu fiz foi a fibra de vidro Aí elas me passaram todas as informações As orientações do que era cada serviço E no fim eu escolhi a fibra de vidro E eu sei, gente, que eu exagerei no tamanho Eu sei Mas eu pensei que era mais fácil deixar comprido Depois qualquer coisa e encurtar E eu queria curtir esses momentos de ter um unhão super grande Porque como eu disse pra vocês O máximo que eu cheguei disso Foi com aquelas unhas postiças Elas não ficam tão, tão firmes na unha Então eu tô amando essa sensação Ontem eu lavei louça e já tô acostumando Então enfim, nada que a gente não se adapte Mas eu senti vontade de mudar o tamanho também Dá pra mudar Enfim, eu tô muito gostando Eu tô muito gostando Eu tô muito gostando Na parte da tarde foi um trupé, gente Apareceu um pipinão que eu tive que correr pra resolver Depois tinha coisas da loja pra resolver Então eu acabei chegando em casa assim Bem perto da hora de sair Não consegui fazer o brownie Que era o meu plano fazer Pra levar na festa junina da minha família No fim, não consegui fazer Mas como eu disse pra vocês Eu enfiei na cabeça Que eu quero comer meu brownie Eu vou fazer meu brownie Eu vou comê-lo E aí, como eu disse Fui pra festa junina da minha família Me diverti pra caramba Compartilhei muita coisa com vocês lá no Stories Vou deixar algumas coisinhas passando aqui Pra vocês verem Tchau 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 Deixa eu mostrar pra vocês Os ingredientes que eu peguei lá no Grãos Porque eu já vou ter que editar esse vídeo E aí eu vou gravar essa receitinha E vou colocar provavelmente amanhã aqui no canal Uma das coisas que eu mais gosto por like As coisas são a granel, ó Então você pode pegar a quantidade que você quiser Então eu peguei aqui, ó Farinha de amêndoas Chocolate em pó Cacau em pó E aí lascas de amêndoas, ó Elas estão laminadinhas E aí lá na loja eles me deram pra experimentar Esse cubinho proteico aqui, ó Dessa marca Power One Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí É dessa marca aqui E lembra muito dadinho Lógico que não tão doce, né Porque dadinho tem açúcar e tal E pelo que eu entendi Aqui é um negócio mais fit Mais integral De amendoim E é muito, muito gostoso Se vocês passarem lá na Grãos Experimentem esse cubinho É bem baratinho Fica ali perto da mesa do caixa Amanhã vocês vão ver na minha receita Mas eu vou usar farinha de amêndoas Mas você pode usar a farinha que você quiser Enfim, depois eu mostro tudo pra vocês Num outro vídeo aqui do canal Porque eu preciso editar esse vídeo Pra postar pra vocês Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vlog por aqui Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Pra me ajudar na divulgação Dos vídeos aqui do canal Também se inscreve por aqui Se você ainda não estiver inscrita Ou inscrito Eu sei que tem muita gente Que assiste os vídeos E ainda não se inscreveu Então fica aí o convite Pra você se inscrever Um bom final de semana pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau